Shopping VM, tem novidade, loja nova de cama, mesa, banho pra você conhecer e fazer economia. Fora a qualidade que você encontra de muita variedade. Ó, vem passear aqui no shopping e aliás, agora esse mês tem a campanha do agasalho. Traga roupas adulto e infantil pra doação. Tem aqui o ponto de coleta e tem muita coisa em moda feminina. Dá só uma olhada. Tem moda feminina, masculina, infantil, eletrônicos também você encontra, perfumaria, bolsas, calçados, bijuterias, presentes em geral, uma super praça de alimentação, tem área de serviços, pet shop, veterinário e tudo isso pra você passear. Aberto todos os dias, venha passear e fazer economia. E aqui no shopping VM, olha só que bacana, pra você que tem uma marca, um produto, você pode locar espaço para locação a partir de 9 metros quadrados, sem luva e sem condomínio. Venha conhecer aqui a estrutura desse shopping incrível que tá aberto todos os dias. Rua Pelotas 83, Vila Mariana é o shopping VM pra você presentear e comprar o presente pro seu amor.